BIT BOOM Controla, controla, nem todos são nossos Por isso cuidado, com sorrisos falsos Controla, controla, nem todos são nossos Por isso cuidado, com sorrisos falsos Invejosa, show in the mix Descubrimos Esquiva, 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 esquiva Minha linda, minha bonita, o teu coração apertado Em nome de Deus tá amarrado Toda me quer, não importa Você quer, não importa Se bateu porquê, tá sem mente porquê Invejosa Descubrimos Esquiva, 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 esquiva Já dizia minha velha, lobos com pele de ovelha Cuidado ao dar a mão Quem vê cara, não vê coração Muita o decor de pro camalhão Nunca quer neva aqui, não apanha a sapata Não apanha a sapata Eu como a carne Depois pra boassa Pitbull Queto pra tu sãs DJ Nelson, papoite Invejosa Descubrimos Esquiva, 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 esquiva Esquiva, 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 esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Controla, controla Nem todos são nossos Por isso cuidado Com sorrisos falsos Controla, controla Nem todos são nossos Por isso cuidado Com os abraços falsos Invejosos Descubrimos Esquiva, 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 esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Tchau, tchau, tchau